Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um atacante meia também do Boca Juniors que tem sido especulado no Cruzeiro. Quem que é esse atleta? Será que seria uma boa alternativa de olho na próxima temporada? Inclusive enfrentou o Cruzeiro recentemente, quero trazer aqui mais detalhes sobre o Saralegui, é esse o nome dele, meio campista de 21 anos de idade. Quais são os números na atual temporada e o valor de mercado dele também, se poderia ser viável ou não. Está aqui inclusive o jogo dele contra o Cruzeiro, que ele foi titular lá na Bombonera, quero trazer aqui mais detalhes nesse vídeo. E também outro jogador do Boca Juniors que está em reta final de contrato, teve especulação dele aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras. É um zagueiro, canhoto, eu acho que seria uma boa para ficar de olho na próxima temporada, ainda mais com essa possibilidade de chegar com uma pequena compensação financeira ou dependendo, até mesmo de graça. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, bora chegar aqui em 44 mil inscritos e 500, que é a nossa próxima meta. Falta aqui 60 inscritos no canal, então se você está assistindo aqui embaixo, não se inscreveu, já deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante. E também ativar as notificações para sempre quando eu postar um vídeo novo, você já recebe aí na tela do seu celular. Antes disso, eu quero destacar aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, próximo jogo do Cruzeiro em casa contra o Flamengo e também fora, nesse final de semana, contra o Atlético Paranaense. Então está aqui, o Cruzeiro vencendo o Flamengo no Mineirão, pagando 2,36 e vencendo também o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 3,70. Acho difícil o Cruzeiro vencer os dois próximos jogos, então você pode apostar, por exemplo, para o Cruzeiro empate ou vitória fora de casa contra o Atlético e também contra o Flamengo, também se pode colocar. O Cruzeiro vencendo ou empatando, você leva. Então vamos colocar aqui, empate ou casa, também vai ter essa opção. Então vamos lá, colocar aqui então nesse jogo, por exemplo, R$25 e acontecendo tudo isso, voltando R$93. Lembrando, tem vários jogos que vão ter nesse meio de semana, só você vir aqui também ao Internacional, tem o jogo do Cruzeiro na Taça Sul-Americana, tem Libertadores, Conferência League, Liga dos Campeões na próxima semana também. Para você começar a apostar, próximo jogo dia 5 já tem disponível aqui na Esportiva, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então vou deixar aqui essa matéria falando sobre esse interesse do Cruzeiro no jogador. O Cruzeiro tem interesse na contratação do meio campista, o Saraleg do Boca Juniors, que está disposto a negociar o jogador de 21 anos na próxima temporada. Então vou deixar aqui os números dele nessa atual edição do Campeonato Argentino e também somando os números na Sul-Americana. 34 partidas, um gol marcado e 4 assistências. Ele começa a temporada como titular, mas acaba perdendo espaço. Então ele pode jogar, não é um volante, não é um jogador ali para marcação, pode jogar de um meia direita. Então é um jogador que meia direita e, vamos colocar assim, um meio ofensivo. Está aqui o desempenho dele na Liga e na Copa Argentina, caindo muito mais para esse lado direito. Não sei se ele poderia virar um ponta direita de origem, até porque isso aqui é mais um esquema de 4-4-2. Um jogador que vai marcar gols e vai defender. Por incrível que pareça, é uma função que o Ramiro fazia no início da sua carreira lá no Grêmio. Quer ver? Eu não estou ficando doido. Eu lembro que ele jogava muito disso. Um meia direita que chegava bem no ataque e defendia bem também. Um cara de marcação. Deixa eu ver se está conseguindo abrir aqui. Eu lembro que ele fazia muito gol, né? Deixa eu ver aqui na temporada de 2017 pelo Grêmio. 11 gols e 4 assistentes. Ele jogava muito mais como um ponta direita. Então aqui o atleta do Boca Juniors seria o jogador nessa função. O valor de mercado dele hoje, de acordo com o SofaScore e o Transfer Market, é de 2 milhões de euros. Não é um valor tão alto, né? Seria ali de 14 milhões de reais. Não acho que o Boca Juniors iria pedir só isso. Acho que chegaria em 3, 3 milhões e meio. E aí 20, 25 milhões de reais. Pra negociar o jogador de 21 anos. É igual falei. Eu acho que tem opções melhores pra complemento de elenco. Pode ser uma boa. Até porque ele pode fazer essas duas, né? Um meio ofensivo, um ponta direita. Mas eu preferiria um ponta com mais profundidade. E até mesmo com mais experiência, né? Porque esse ano basicamente foi o primeiro. Ele tendo sequência maior com o Boca Juniors. 34 partidas, um gol e 4 assistências. No ano passado apenas 4 partidas no time profissional. E aí quando ele começa, né? Tem um pouco mais de sequência. Última partida dele contra o Argentino Juniors. 22 minutos no dia 6 de outubro. Como titular já tem um tempo, né? Que ele não joga contra o Cruzeiro. Ele entrou, teve uma participação. Foi titular naquele duelo no jogo da ida. Na volta ele não jogou contra o Cruzeiro. E com coincidência ou não. O último jogo como titular foi contra o Cruzeiro mesmo. No dia 15 de agosto. Então, tá aqui mais uma alternativa. Mais um nome especulado. Acredito que nessa reta final do ano, né? O que não vai faltar é especulações de jogadores no Cruzeiro. E até que faz sentido, né? Mas, sinceramente, eu prefiro um jogador com mais peso. E até mesmo com mais experiência, né? No time profissional. Pra chegar e ser um titular ali absoluto. Ou um reserva que possa ter, né? Uma minutagem maior. Deixa sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vou deixar também essa outra matéria aqui, ó. Portal Cruzeirense. Valeu demais. Que aí destaca, né? Tipo, o jogador tem ganhado um pouco mais de destaque nesse ano. Boca Juniors. No início da temporada também teve especulações do PSV da Holanda. E, inclusive, né? Tem uma multa recisória de 15 milhões de euros. Que daria 85 milhões de reais. Não acho que ele vale isso tudo. Até porque ainda não conseguiu ter uma sequência, né? Como titular. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. No Boca Juniors também tem outro jogador. Que eu acho bem interessante. Que é esse aqui, né? O Nicolás Valentini. Ele que voltou a jogar com um pouco mais de frequência nesse ano. Porém, como o Boca Juniors já tinha deixado claro, né? Que se ele não renovasse seu contrato, ele não jogaria. Tá aqui, né? O último jogo dele foi no dia 12 de abril, né? No mês 4 ainda. Há muito tempo atrás. 9 partidas só nesse ano. Um gol marcado. Ano passado foi titular. 37 jogos. Um gol. Inclusive com aquele time, né? Finalista da Libertadores com o Boca Juniors. E aí tá nessa situação, né? Tem contrato só até dezembro desse ano. Ainda não assinou um pré-contrato. Ou seja, se tivesse um pré-contrato, ele teria que informar o Boca Juniors. Eu pesquisei aqui. Não teve nenhum avanço nesse sentido. Teve especulações aqui no Brasil do Palmeiras. E também de alguns clubes do futebol europeu. Mais precisamente da Itália, né? Porque ele também tem dupla nacionalidade. Então, se ele for contratado pelo gênua da Itália, por exemplo. Ele não ocupa vaga de argentino, né? De estrangeiro. E sim como italiano. Porque ele tem essa dupla nacionalidade. Não é à toa que até o valor de mercado dele reflete nisso, né? Tá ali os 6 milhões de euros. Uns 38 milhões de reais. É um valor bem alto. E nem acho que ele vale isso tudo, tá? Porque ele jogou bem. Em 2022, por um clube da primeira divisão, da Argentina. Quando estava emprestado. 37 jogos pelo Boca Juniors no ano passado. E 9 partidas nesse ano. Acho que seria uma baita opção para ser um zagueiro canhoto, né? No time do Cruzeiro. Caso o Vidalba não fique em definitivo. Ou alguma coisa assim. Desogador também de 1,87m. Sinceramente, eu acho uma baita opção para o Cruzeiro. De olho nessa próxima temporada. Vale lembrar também que nesse setor, né? De ponta direita. Teve especulações recentemente do Arthur. Que está lá no Zenit. Eu até vou fazer um vídeo aqui na sequência sobre ele. Eu acho que aí faz mais sentido, né? Porque apesar de ser um investimento mais alto. Vamos colocar assim. Por exemplo, nesse atleta do Boca Juniors. Vamos colocar uns 4 milhões de euros. Eu vejo o Cruzeiro em vista de uns 7, 8 mesmo. E trago um jogador que faça a diferença. Seja o titular. Exemplo dele aqui mesmo, né? Que foi comprado por 15 milhões de euros. Hoje está avaliado em 11. Com 14 jogos nessa temporada. 3 gols. E 5 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo falando do Arthur. E desse interesse no Cruzeiro, né? Eu vou deixar na tela final para vocês. Quando terminar aqui o vídeo. Vou deixar também o link para vocês da esportiva. Para você começar a apostar sempre com responsabilidade. Casa 100% regulamentada. Com as leis aqui no Brasil. E o link também para você assistir, né? Outros vídeos que já estão aparecendo aqui nos cards. Na tela final. Valeu, galera. Tchau, tchau.